Então galera, como meu aniversário tá chegando, já é segunda-feira, agora é dia 24, eu resolvi, assim, não vai ter festa, não vai ter nada, mas eu resolvi fazer um bolo, porque eu tô com muita saudade da Marta Rocha do Brasil, mas eu vou fazer pelo que eu, assim, não vai ser exatamente aquela perfeita Marta Rocha, mas assim, o mais próximo que eu conseguir, tá? Tchau! Tá aqui a minha linha de produção, né, porque todo mundo sabe que Marta Rocha é complicado, vai um monte de coisa, dois tipos de massa, massa de chocolate, ó, já fiz aqui o pão de ló, aqui vai ser a massa branca, agora eu vou fazer a massa de chocolate, já fiz o crocante aqui, com nozes e, o que mais? Isso aqui é a panela que eu fiz os nozes, tá com água aqui pra derreter o açúcar, tá? Então é isso, eu vou continuando fazendo o resto das coisas, não vou passar receita disso aqui, porque receita de Marta Rocha tu acha em trocentos vídeos, né, aqui no YouTube, então eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar depois, assim, quando a gente vai quase pronto. Primeiro eu pensei em fazer agora só metade dessa receita aqui pra ficar, assim, dessa altura, né, com uma camada de chocolate preto, mas eu acho que eu vou fazer a mesma quantidade, ele vai ficar alto assim, mais um pouquinho, o recheio vai ficar alto assim. Bom, já tô com as duas massas aqui, depois eu vou abrir elas, crocante, já tô aqui com o creme de ovos, tô fazendo o suspiro, Aquele disco de suspiro e também alguns pequenininhos. Como eu não tenho aquele negócio pra decorar, vai ficar umas bolinhas de suspiro. E é isso, daqui a pouco eu vou começar a montar ele. Aqui tem o pêssego em calda. Bom, agora eu tô assando o suspiro, ele demora, demora pelo menos umas duas horas pra ficar pronto, porque ele tem que secar, ele não tem que cozinhar, então, pra ele continuar a ficar branquinho, né. Essa receita eu tô fazendo, seguindo a receita aqui que eu vi no YouTube do canal da Thaisa Jacobi, é com Y, Jacobi, tá, Thaisa Jacobi, aqui, ela com a tia dela tão fazendo aqui a torta, agora elas tão experimentando. Vamos ver se ficar bom mesmo, eu acho que vai ficar bom, porque tudo ali tá muito gostoso, eu não tinha, eu não fazia a mínima ideia de como fazer uma Marta Rocha, eu nunca fiz uma torta assim grande, é a primeira vez que eu tô fazendo, então vamos ver. Thaisa, valeu, depois eu comento ali no teu vídeo como é que ficou a torta. E eu acho que enquanto isso, eu vou dar uma brincadinha lá no meu slot car, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Olha como é que tá aqui. Os cabos e lá o motor, e ele funciona com esse controle remoto aqui, que eu ligo aqui, ele acende a luz, tem que ligar a energia aqui, e agora é só mexer. Deixa eu ver... É, ele dá esse estralo ali que deu antes, por causa daqui ó, ele começa a enrolar a corda, e às vezes ela meio que encavala uma em cima da outra, daí ela pega e cai, assim. Então, eu não sei como é que... Talvez o ângulo aqui, talvez não tá bem certo, pra ele enrolar certinho. Eu vou baixar ele totalmente, daí eu posso abrir a porta da garagem. Beleza. Aí agora eu só solto os cabos aqui, e posso soltar a mesa aqui. Ó, soltei o cabo. Na real eu vou deixar eles pendurados ali, nem vou subir eles, porque, como não tem contrapeso nesses cabos, eles são leves, se eu subir todo o sistema, e depois pra descer eu tenho que segurar todos os quatro cabos e puxar, assim, não vai funcionar. Então eu posso simplesmente subir a porta, e a porta levanta aqui esses dois cabos. É mais fácil. E daí esses dois eu posso deixar eles no lugar mesmo. Agora eu tô na linha de produção aqui, e vou fechar a torta. Ó, esse é o recheio dela. Já vai dar duas tortas, ó. Aqui tem a massa pra segunda, e essa aqui. Com pêssego aqui em cima, crocante nas duas camadas, aqui tem o suspiro e aquele creme de ovos. Aí eu tô agora fechando com chantilly. Prontinho, as duas tortas estão prontas. Caramba! Eu não imaginava que ia dar duas, assim, completa. Demais! É que quando eu comer, eu falo com vocês, ficou bom. Eu vou mostrar daí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que fim de tarde gostoso, a temperatura realmente tá ficando boa, tá ficando com cara de primavera mesmo. O pessoal já andando de bermuda, o Beto que tá de bermuda hoje. Eu acho que ainda tá meio frio pra sair de bermuda, eu tô de calça jeans. Ele tá falando com a mãe dele no telefone ali. Ah, meu Deus do céu. A gente vai pra nossa tradicional happy hour. Nossa tradicional happy hour de sexta-feira com os amigos. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sou o cameraman, eu deveria fazer isso. E eu olhei, eu vi você. E aí eu pensei, eu vou fazer fotos de papéis. Oh, sim. Aqui ele vem. Com seus shorts. Sim, ele é um short hair. Eu acho que não é tão quente de usar hoje. Olá! Olá, como você está? Tudo bem. Oh, você sempre faz fome de mim. Feliz frio. O próximo dia. O cara tem kid. Eu estava para alugar na loja da Microsoft, no Xbox. De graça. Fim de semana com filme de graça. Eu vou começar a assistir. Nossa, faz tempo que eu não assisti esse filme. Olha só que legal. Um amigo meu... Deixa eu baixar isso. Um amigo meu me deu esses notebooks. Ele ia jogar fora. Só que ele preferiu dar para mim, porque daí eu apago tudo certinho, os arquivos dele, sem... Eu faço aquela limpeza, né? E daí eu não sei o que eu vou fazer. Esse aqui dá para tirar peça. Eu nem liguei ainda esse notebook. Velho que nossa. Windows vista ainda. E também... Ganhei esse... All-in-one aqui. Uma tela grande. Eu acho que é de 21 polegadas ou mais. Uma tela grandona. Com toque na tela. Olha que legal. É um Core 2 Duo com 4GB de RAM. É bem legal. Com toque na tela. Demais assim. Um som bom para caramba. Ah, eu não sei. Eu acho que eu vou dar uma geral nele. Eu já abri, já limpei ventoinha. Estava tudo entupido. Estava esquentando. Agora está 100%. Vou dar uma geral nele e pôr para vender em algum classificado aqui local. Vou tentar ver quanto que eu tiro nele. O que foi, Fred? Está chovendo lá fora. Não dá para ir andar. Ou melhor, estava chovendo. Agora não está mais. Não, está sim. Está vendo uma garoinha. Mas olha que verde que está ficando lá fora. Gente, eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Triste não é triste. Na verdade, é uma decisão que eu tomei. Eu vendi o drone. Eu não perdi dinheiro nenhum. Porque eu comprei ele num preço muito bom de Black Friday. E acabei vendendo por praticamente, eu perdi 50 dólares. Ultimamente, eu tenho visto que aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro, o negócio de drone está indo para um caminho meio bizarro. Tem muita gente, principalmente nos Estados Unidos, o americano é meio maluco com essas coisas. Eles estão surtando assim, sabe? Muita gente surtando com questão de privacidade, com questão de segurança e tudo mais. E, por exemplo, no Canadá, tu não consegue mais voar próximo de nenhuma cidade praticamente. Não dá, tá? Aqui em Portland mesmo, tu não pode voar na cidade, não pode voar em um monte de lugares sem ter trocentas permissões, sabe? Nos Estados Unidos, tu não pode voar em nenhum parque estadual. Então, eu comecei a, e outra, toda, praticamente, a maioria das vezes que eu voei aqui, sempre veio alguém em mim encher o saco. Sabe? Dizendo que eu não podia voar, que não sei o que, papapá e tal. Então, sabe, isso começou a criar um negócio assim, uma decepção assim em mim que, e quando eu começo a criar essas coisas, eu meio que começo a repelir o negócio, sabe? Então, eu pensei assim, quer saber? Eu acho que eu vou vender esse drone, é um negócio muito caro para eu ter assim, e daqui a pouco ainda eles inventam uma lei que não pode mais voar mesmo sem ter curso de piloto profissional, sabe? Porque aqui nos Estados Unidos tu pode voar de duas formas, uma fazendo um curso, estudando bastante, fazendo um teste, que eles chamam de, não sei o que, 107, uma portaria 107, um negócio assim, tá? Que daí tu faz um teste que custa 150 dólares para fazer esse teste, e ele é bem difícil de fazer, para tu se tornar piloto de aeronave não tripulada, né? No caso, drone. Ou então, você é amador, apenas como hobby, e não tem problema, só que daí tu não pode ganhar dinheiro com os vídeos e tudo mais. Eu não sei, ninguém sabe me dizer se isso se enquadra, se o YouTube se enquadra com ganhar dinheiro com os vídeos. Porque, na verdade, os vídeos dentro de um vídeo de YouTube, ele é simplesmente um negocinho, né? Um plus a mais, que não tem gente que falar. Então, eu não sei se enquadraria vídeo de YouTube ou não, tá? Mas que seja, mesmo voando assim como amador, dá muita dor de cabeça, sabe? Então, o que que eu pensei? Eu vou vender ele, aí eu não me estresso, porque daqui a pouco invento um negócio e eu fico com aquele drone em casa e não consigo mais usar pra nada. Eu vendi por 700 dólares. Tô pensando que, com o dinheiro dele, eu talvez compre um drone menor. Só que o problema é que, no mercado, o drone menor não tem nenhum barato, assim, bom. Tem mais ou menos. Por exemplo, tem aquele Parrot, o Bebop, sabe? Ele é um drone desse tamanhinho, assim, pequenininho, que dá pra carregar na mochila e tudo mais. E é um drone meio que descartável. Ele custa 300 dólares aqui, com o controle grande e o drone. Aí tu pode controlar ele pelo celular também, sabe? Custa 300 dólares. Então, o negócio é assim, se der qualquer coisa de errado, assim, de repente surgiu uma lei que não deixa mais voar e tudo mais, dane-se, foi um negócio pequeno, não foi um negócio de 700 pau que vai ficar na minha mão, sabe? E além de ser mais prático, né? Pequenininho e tudo mais. Aí eu vou falar, ah, mas compra um Mavic e tudo mais. Não, eu não vou comprar um Mavic. É muito caro, eu não tô a fim de pagar mil dólares num drone. Por enquanto estamos sem vídeo aéreo, mas provavelmente em breve vamos continuar tendo vídeo aéreo. Não com a mesma qualidade, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Bom, eu vou ficando por aqui, vou ficar assistindo aqui o Karate Kid. Kid. E a gente se fala no próximo vídeo. Eu vou tentar, a partir dessa semana, fazer vídeos mais frequentes. Eu sei que essas últimas semanas foram bem paradas aqui. Tá legal? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima. Fui! Ah, eu já comi. Só que tem uma inteirinha aqui embaixo. Essa é pro meu aniversário. Eu nunca imaginava que ia fazer uma torta tão bonita. Olha só isso. E a outra deve estar melhor ainda, porque a outra eu caprichei mais. Essa aqui ficou tipo assim, a torta pra comer em casa. Nossa! Sério! Tô! Muito, muito bom! Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau!